E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Estamos aqui num atalho, né? Aqui, pra esse lado aqui, gente, olha, vai pra Jurema, Lagoa do Junco, e pra esse lado aqui, vai pra Kijing. Estamos aqui a mais ou menos 2 quilômetros e 800 metros. Só que aqui, ó, nós temos essa estrada que vai pra comunidade de Lagoinha do Olímpio. Conhecido o Zé do Beto. Então, pra quem quer cortar distância, ou diminuir distância, você tá lá no Zé do Beto, ou vem da região de Euclides da Cunha, aí de Serra Branca, Lagoinha do Peio do Caipira, essas regiões aí, e quiser diminuir a distância, vem por aqui. Diminui mais ou menos aí, quase 3 quilômetros. Então, esse é o caminho aqui, ó, que vai, não é um caminho, é uma estrada. Quem vem de Jurema, quer ir pra Serra Branca, aí vai por aqui, ó. Serra Branca, Lagoinha do Olímpio, que eu conheci do Zé do Beto, e aí por diante. Então, gente, lá na frente, tem um cruzamento. Esse cruzamento vai pra sair lá no Portal Hotel e vai também subir ali pra região de Jurema e Garrote. Ela tá me querendo, mas seu pai não permite, pensa como eu tô sofrendo, que já passou de um limite. É minha vaquerinha, eu não abro mão, tô bebendo por amar a deusa do cabelão. Oh, a cerveja tá no copo e você no coração. Oh, se eu morrer, mande avisar, quem me matou foi paixão. Oh, a cerveja tá no copo e você no coração. Oh, se eu morrer, mande avisar, quem me matou foi paixão. O vaqueiro derruba boi, machão derruba a saudade, o chicote do amor não escolhe em queimado. Ela tá me querendo, mas seu pai não permite, pensa como eu tô sofrendo, que já passou de um limite. É minha vaquerinha, eu não abro mão, tô bebendo por amar a deusa do cabelão. Oh, a cerveja tá no copo e você no coração. Oh, se eu morrer, mande avisar, quem me matou foi paixão. Lagoinha do Olímpio, aí eu não conhecia esse local, rapaz, nunca tinha passado por aqui. Olha que Lagedo bonito, aqui desse outro lado também. E aí que é grande o Lagedo. A gente vai dar uma olhada e depois seguir caminho até chegar lá no povoado de Lagoinha do Olímpio, conhecido como Zé do Beto. Olha só, as coisas da natureza, aqui pra criar boda é uma beleza, mas eu acho que esse Lagedo aqui serviu muito, foi pra armazenamento de água. Dá chuvas, pras pessoas, é, beber água, lavar, cozinhar e dar água pros bichos também. Olha as pedras lá embaixo, coisa bonita. O Aguinaldo tá indo lá, dá uma conferida. E aí, segundo os moradores, o nome do tanque é Tanque Grande. Olha que lindeza, várias pedras dentro dele, água da chuva, as últimas chuvas que caíram na região, pedras que não foram retiradas, por ser grande demais, então ficaram aqui dentro do tanque. Olha só. Valeu, Aguinaldo ali. E o que não falta aqui no município de Kijing, são Lagedos, né? Enormes, e faz parte da nossa natureza, são paisagens naturais do município de Kijing. Agora a gente vai seguir em frente, até o povoado de Laguna da Olímpia. A cerveja tá no copo e você no coração. Pessoal, chegamos aqui na... A comunidade de Laguna do Olímpio. Laguna do Olímpio que fica às margens da BA 381, que liga Kijing à BR 116, né? Então, aqui é o povoado, nós fizemos ali aquele atalho, aqui por dentro, pra cortar caminho, como diz o ditado. Só que tem uns trechos aí, pra passar carro é difícil, carro pequeno. Agora pra moto, está nota 10. Pra quem quiser cortar caminho pra ir pra Jurema, Lagoa do Junco, tá muito bom. Aproveite, se inscreva no canal, mete o dedo lá sem dó, no nome inscrever-se. Vamos aumentar aí a quantidade de inscritos. Compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, incentive a se inscrever no canal. Valeu? E eu quero agradecer também os nossos parceiros. Peixinho, lá de Salvador, que contribuiu com o nosso canal. Geladante, também o Mercadinho Silva, Autoposto Kijing, que contribui com o nosso canal pra as nossas viagens, as nossas despesas. Valeu? Agora vamos ver aqui as imagens do drone, do povoado. Vamos fazer um sobrevoo aqui e aproveitar, agradecer a todos vocês pelo carinho, por assistir o vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu? Eu vou falar como foi que esse chore começou Menino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua, bem no centro da cidade Com um sorriso lindo e um rostinho de princesa E o seu olhar belo que me deixa sem defesa Ele logo em seguida por ela se apaixonou E aí já começava a nova história de amor Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Que eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Me dá uma chance pra eu ser teu Me dá seu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Só uma chance Você manda eu voltei Eu vou falar como foi que esse chore começou Menino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua, bem no centro da cidade Com um sorriso lindo e um rostinho de princesa E o seu olhar belo que me deixa sem defesa Ele logo em seguida por ela se apaixonou E ali já começava uma nova história de amor Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu